Um levantamento divulgado pela Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, indicou que o preço de alguns alimentos caiu 9,89%. A pesquisa compara o mês de setembro em relação à última pesquisa realizada em julho deste ano. Neste supermercado de governador Valadares, os consumidores reparam os produtos que estão nas prateleiras. O que não escapa é a pesquisa de preço dos alimentos. O senhor Abel fazia compras. Alguns produtos já estavam dentro do carrinho. Segundo o aposentado, antes de levar os mantimentos, confere a variação dos valores. A gente tem que saber economizar as coisas. Se não pode levar dois, três, leva um. E assim, nós não levando tempo. Agora, açúcar, eu tenho comprado açúcar aqui de R$ 13,90, né? Hoje ela está disso, preço que está de R$ 15, R$ 15,80. De acordo com a pesquisa, o feijão sofreu uma redução de 10,17% no preço. Já o açúcar registrou uma queda de 2,17%. O arroz teve uma deflação de apenas 1,6%. Mas o alimento que mais caiu de preço foi o leite. Em julho, chegou a custar R$ 8,00 nas prateleiras. A diminuição foi de 15,49%. Sabemos que estamos saindo de um período de entre safra. Então, assim, temos percebido na prateleira um abaixo, principalmente nos produtos ligados aos commodities. Seria mais produtos da cesta básica, arroz, feijão, açúcar. E realmente, tanto nós na prateleira, quanto o consumidor também percebeu essa vantagem. O Jackson é gerente de um restaurante na região central da cidade. Ele compra no atacado. Também tem percebido uma pequena redução no valor dos alimentos. Alguns itens realmente teve uma leve queda, alguns até um pouco maior. E alguns outros itens também nós temos visto aí que se manteve, né? Parou de subir igual nós estávamos vindo aí e teve uma certa estabilidade. A Associação Brasileira de Supermercados acredita que o movimento da baixa de preços vai continuar nos próximos meses. E lógico, os comércios também. Eu creio que com a projeção aí de deflação, né? Eu creio que os preços até a final do ano devem se manter do jeito que estão hoje.